Clash of Clans dicas, visite agora! É um torneio rapaziada, isso mesmo, isso é um torneio e olha as cartas que ele utilizou rapaziada, são as cartas da trollagem rapaziada, só feitiços, só veneno, flecha, bola de fogo, foguete, cara, raio, choque, tudo pra trollar um adversário. E adivinhem o resultado rapaziada, é isso não é mesmo, o Keltsuzad vai ver aí o adversário ficar muito nervoso, os dois aí seguram o elixir, você vai vendo, ele resolve começar, soltou bola de fogo lá na torre do adversário, já meteu uma pressão lá pra cima do cara, colocou aqui embaixo o canhãozinho, o canhãozinho vai cair agora, já caiu, ele só com tropas ali pra trollar o adversário realmente, meteu um canhãozinho pra poder segurar né, Esse canhão no deck é pra poder segurar as tropas que vierem a milhão, soltou o veneno lá em cima, o cara do outro lado não tá acreditando, tá esperando ele soltar uma tropa e ele não solta a tropa, e aí o cara vai falando, pô, o que tá acontecendo? Que cara louco mano, no torneio fazendo isso cara, e o cara tá muito seguro aí no que ele tá fazendo, colocou uma tesla ali, mais pro lado direito, o cara veio pro lado esquerdo com os goblins, meteu o choque, já era, o choque destruiu os goblins, o cara meteu uma tesla ali também do outro lado, mas mal sabia ali que não tem tropa, Não tem tropa, e aí o Kel mandou lá em cima um foguete pra dar mais um dano na torre lá em cima rapaziada, vamos lá, vamos contando o dano aí, porque esses danos aí, de pouco em pouco irmão, de pouco em pouco vai dar um trabalho mano, fiquem de olho, o cara soltou um lava aqui ó, ele esqueceu, deixa o lava, soltou uma bola de fogo lá do outro lado, Aí o cara meteu ali ó, uma mini peca, ele colocou o canhão, chamou ali a mini peca, a mini peca ali tomando porrada, vai cair, será que caiu? Caiu pro veneno, porque tinha muito pouco de vida, agora ali ó, o lava pups e o barril de goblins foram destruídos ali, rapidamente ali, rapidamente foram destruídos, E o cara tá de novo ali, começando a se armar com a tesla, com o foguete, tudo que ele trouxe ali pra dar uma trollada no cara, o cara do outro lado parece que não tá muito acreditando, falando, meu, o que tá acontecendo cara? O cara não vai soltar tropa nenhuma? E aí, o cara mete novamente, o Kel mete novamente um foguete lá em cima do lado direito, ele vem com o Valkyrie aqui do lado esquerdo, e solta uma tesla do outro lado, mas não tem tropa, então não adianta rapaziada, Você vai vendo ali que toda hora o Kel tá com um elixir completo, soltou outra bola de fogo lá em cima, o cara veio com um lava round, ele meteu veneno e chamou o lava round lá pro meio, Onde as teslas estão torrando o lava round, o cara meteu uma mini peca do outro lado pra tentar limpar ali, lá o meio com as teslas, soltou um barril de goblins, foi torrado o barril de goblins, rapidamente, Mais bola de fogo lá na torre da esquerda do cara, o cara ficando puto, meteu veneno lá, morte súbita, tá empatado, agora é morte súbita, nesse momento vantagem total pro Kel, Olha que bacana, o trollador aí do Kel, mandando bem no torneio, trolando no torneio, olha que top, e aí ó, mais uma vez, a mini peca apanhando da tesla, Soltou mais uma bola de fogo, e agora é hora de finalizar né rapaziada, acabando aí, muito top, parabéns aí Kel, valeu pelo vídeo, muito bacana, E agora é hora de soltar um foguete e acabar com tudo rapaziada, soltou foguete, acabou, já era, ganhou o Kel, É isso aí rapaziada, se inscreve no canal se você não é inscrito, já mete aquele like pra fortalecer, porque eu tô ligado com você firmeza, é nóis, um abraço, fui!